E aí ó, tá vendo leitinho da vaca ó, coda, vai bigodinho, cadê bigodinho? Aí pessoal, vamos lá filmar, o colaborador foi buscar as vacas né Davi? Davi, vocês não acreditam que essa noite eu deixei meu celular encosar em cima do rato? E o rato não moiava? Nossa, então moia o seu telefone? Moia o meu celular e tudo, mas eu tirei a capinha, mas aqui é porque você está imaginando Então vamos lá filmar, ó a zarara aí pessoal Vamos filmar os bezerros Bom dia Hã? Vai, tira o leite Não, não sei também não, meu pai está dormindo Está não, está acordado Relaxa aí, toma um café aí, concegado aí E estamos aí Tomando aí É E a do Aquila vem ali né Davi A primeira é a morena A segunda é a vermelha A terceira é a ravena A quarta é a bananinha E a quinta é a vovó dona E a sexta é a maiada A sexta é a maiada Que essa eu aprendo aí, com cara de vovó Ó gente여� Ah real É, a terceira como cabana Ah A segunda é a maiada A sexta é a ravena Que a terceira é a ravena E a terceira é a A terceira é a mananinha try Que é ela à prova Que é essa preta aí com cara de vovó 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 é a sexta a sétima é a a pitanga a nó a nó a nó que fala mesmo essa bicha me janta estranha é porque no mesmo tempo dá vontade com cara de vovó ó e te estampou tudo ali já o boi só fica atrás da da vovó a lá serenjo é pai é pai não deixa eu pôr no bolso não e daí não 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 é não não O homem vem dar torto mesmo? Vai lá tocar lá Toca o que? Ela é boba não Não faz isso na seca Moleque Vamos Vamos A ravena mais bonita que tem Pode ficar para trás, deixa Vamos Ih, quer ficar não Bom dia senhores Bom dia Passou tudo bom? Tudo bom? Então, hein Vamos Mas tem que ver se tem água lá Adriano, talvez está cheio d'água Ute madeira? Mas talvez está cheio d'água Mas talvez está cheio d'água não Não, espera aí Espera aí, espera depois Vai ver se não tem água Espera aí vira o pau lá Eita aí Vamos começar agora Estique e puxa Ó Azuleico só fica montando Azuleico está Deve estar no cio aí Passou Passou Quanto muito uma na outra que está no cio? É Ih, então todas Vai Todas as mãos usam boi né Ela meteu o pé Ela meteu o pé Adriano Cuidado Ela meteu o pé Não foi o galego? Se você descuida Ela mete o pé Adriano Percebola Pedra Percebola Poder Próximada Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto